Segura essa trivia aí, sabe os loucos do Gears of War? O Cliff Bleszinski, que é o criador da série, diz que a inspiração para desenvolver essa raça foram os Urucais, os orques híbridos do Senhor dos Anéis criados pelo Saruman. Ele queria que os vilões do Gears fossem selvagens, mas ao mesmo tempo também tivessem inteligência. Selvagens, na verdade, estão as notícias do Checkpoint, que está começando, e inteligente... Muito prazer, Guilherme Dias. Você pegou duas DPs no semestre passado na faculdade, Dias. É, eu sei. Começamos com Gears, então. Gears 4 vai receber bastante coisa em setembro, incluindo melhorias no sistema de matchmaking, 500 novos pontos de conquista e dois novos mapas. Um é o novíssimo Harbor Haze, que tem névoa e baixa visibilidade. E o outro é a versão remasterizada de Mercy, que está vindo lá do Gears 3. Os novos cenários já estão disponíveis para quem comprou o passe de temporada, mas dia 12 o resto da galera já pode também jogar. Lembrando que neste setembro começa a segunda temporada das partidas ranqueadas de Gears 4. A gente contou aqui na semana passada sobre o fechamento do Miiverse. A Nintendo, infelizmente, não vai trazer o serviço para o Switch e no dia 8 de novembro ele vai sair do ar. Mas tem gente que não está querendo perder o que foi produzido ali não, viu? Os desenvolvedores da Drastic Action querem arquivar todas as publicações da rede social no projeto chamado Miiverse Archive. A ideia é salvar todos os quadros de discussão, desenhos e áreas do sistema, para depois conseguir oferecer esse conteúdo de forma acessível para o público interessado. Até o dia 3 de setembro, os caras já tinham registrado mais de 57 mil publicações de Splatoon feitas pelo Wii U. O trabalho de arquivamento ainda está em uma etapa bem inicial, mas mesmo que o prazo da Nintendo esteja se aproximando, os desenvolvedores acreditam que vão conseguir cumprir o objetivo. Caso você que manja das patifaria e está a fim de ajudar e entende inglês, a Drastic Action está aceitando contribuições através do canal do IRC, conhecido como Mil Wars. Falando em Nintendo, vai aí um aviso meio incômodo para quem tem um Switch. A empresa aproveitou o seu anúncio de parceria com a SanDisk essa semana para dizer que daqui para frente, alguns jogos do console vão precisar de um cartão que expande o armazenamento interno para funcionarem por completo. A Nintendo declarou que todos os games que precisarem de um cartão microSD vão ter essa informação estampados de forma clara para impedir que os consumidores se sintam confusos ou enganados. Alguns games comprados em mídia física poderão ser jogados de forma limitada com alguns modos ou fases específicos. Mas para ter o jogo inteiro vai ser preciso baixar dados adicionais. Gente, eu vou ter que abrir uma fanpage no Facebook chamada todo dia um novo recorde de PlayerUnknown's Battlegrounds, porque não é possível. Mais uma vez, o jogo que ainda nem foi lançado surpreendeu e chegou à marca de 10 milhões de cópias vendidas. Além disso, depois de bater o recorde de maior pico de jogadores de um game não Valve no Steam, o Battlegrounds consolidou a sua posição. Desde março o crescimento é estrondoso e agora ele já tem chegado a marca dos 3 milhões de jogadores diários. O PUBG, porque falar abreviado é mais fácil, está em acesso antecipado no Steam, mas deve ser lançado oficialmente no último trimestre deste ano, tanto lá quanto no Xbox One. Ainda sobre Steam, tem game de graça hoje por lá. O multiplayer de combate corpo a corpo, Mirage Arcane Warfare, está na faixa e não é trial não, viu? Garantiu o seu hoje, ele é seu pra sempre. Só que a oferta só vale até amanhã, às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Depois disso, o game passa a custar 10 dólares. Não foi dito ainda o preço oficial no Steam do Brasil. No anúncio, a desenvolvedora disse que o game não vendeu bem e que os jogadores não estavam encontrando com quem jogar. Então é uma tentativa de encher os servidores, né? PC Gamers, baixem lá e contem pra gente aqui nos comentários o que é que vocês acharam do jogo. Agora um aviso rapidinho pra concluir. A on-game que é a empresa por trás de Sensei Online liberou o beta pra todo mundo hoje de manhã. Parece que o beta fechado teve sucesso e eles resolveram disponibilizar mais um servidor. Pra participar é só acessar o link que tá na notícia aqui na descrição deste vídeo. E hoje é dia 6 de setembro. Tá chegando as lojas Destiny 2 pros consoles. Eu joguei umas 20 horas da campanha e do multiplayer há algumas semanas junto com os caras da Band lá em Seattle. Enquanto a nossa review do game não sai eu peço que vocês deem uma olhada nas minhas primeiras impressões do game que eu coloquei nesse vídeo aqui do lado. Eu tentei trabalhar num conteúdo bem legal pra deixar quem tava curioso com o game bem informado. Então eu aguardo o feedback de vocês nos comentários do vídeo, beleza? O checkpoint de hoje fica por aqui mas volta amanhã... Não? Amanhã é feriado, bicho! I'm a Scatman!